E aí, tudo bem com você? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco de como cuidar dos seus pintos. É, alguns inscritos do nosso canal pediram para que a gente desse algumas dicas de como criar pintos, né, galinhas da sua casa, quais os cuidados básicos que nós devemos ter. Eu já fiz um vídeo mostrando, eu vou mostrar a vocês nesse vídeo porque eu vou deixar o card aqui em cima, vocês lá vão conferir como esses pintos chegaram aqui. Eles são, chega aí eu mostrei eles, quando eu trouxe eles lá do assentamento 13 de maio de aparatuba da minha amiga Aparecida. Eles estavam em uma caixa aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Olha, eles estavam nessa caixa aqui, mas a caixa já ficou pequena. Então eu tive que colocar em outra caixa maior, porque eu preciso mantê-los aquecidos. Na minha opinião, o cuidado básico no trato dos pintos, quando você comprar um pinto, é muito mantê-lo aquecido. Mantê-lo aquecido porque a temperatura do corpo dele não é suficiente, vamos dizer assim, a gordura que ele possui não é suficiente para aquecer o corpo. Então, nos primeiros dias de vida, eles precisam muito de que se mantenha aquecido. Você não pode deixar em um lugar onde passa muito vento e principalmente à noite. Então eu pretendo manter eles dentro de uma caixa nos primeiros dias e até uns 15, 20 dias. Esses aqui eu nem me recordo, não notei a data que eles chegaram aqui porque eu fiz o vídeo, então está registrado aí. Depois eu vou ver quantos dias eles já possuem aqui. Então, mas eles já estavam grandes. Eu fiz um comedouro de uma garrafinha de água mineral, então eles já estavam sujando a água. Então, vocês têm que se atentar a isso. Quando ele chegar, quando vocês comprarem os pintos ou ganharem, vocês têm que prestar atenção ao local onde eles vão ficar. Vocês primeiro têm que ter o local onde seus pintos vão ficar. Eu não tinha, então eu improvisei dentro de uma caixa. Eu ainda vou fazer meu galinheiro, infelizmente não tive tempo ainda. É muita coisa para fazer aqui no sítio, mas eu vou conseguir. Eu criava algumas galinhas soltas aqui, mas não deu certo. E agora eu estou criando esses pintos aqui. E vai dar certo, porque agora eu vou fazer um galinheiro, vou fazer uma criação diferente do que eu fazia antes. Eu comprei muitos pintos e não estava dando conta. Agora já vendia aquelas galinhas, mas agora esses aqui eu vou ficar com eles. Não vou vender mais não. Então, os cuidados básicos de quando ele chegar é manter aquecido e vocês têm que ter cuidado para também o pinto não entrar. Porque algumas pessoas colocam uma tigela de água no local onde estão os pintos e isso não pode de jeito nenhum. O pinto, ele não pode molhar. Você não pode molhar o pinto, não pode deixar que ele seja molhado. Se ele se molhar ali naquela tigela que você colocou com água, com certeza esse pinto vai morrer. Porque ele não pode ser molhado de jeito nenhum. Então, você tem que estar atento ao bebedouro. Então, a primeira dica é manter ele aquecido no local quente. E a segunda dica é não molhar. Então, você tem que fazer um comedouro com que faça que esse pinto não venha se molhar dentro. Então, eu criei esse daqui. É uma garrafa pet. Então, eu corto nesse jeito aqui, tá vendo? Assim, o pinto aqui é fora, não é dentro não da água. Eu troquei a água aqui agora à tarde e essa sujeirinha assim é fora, não é dentro. Você não pode deixar a água suja também. Olha como eu cortei, olha como eu fiz o corte aqui nessa garrafa. Agora, você tem que se atentar porque eu tive que trocar a garrafa já. Tava uma garrafa menor que eu coloquei em uma garrafa de água mineral e aqui já é uma garrafa de coca de 2 litros. Porque quando eles vão crescendo, aí eles vão ficando maiores. Então, eles vão fazer suas necessidades, vão fazer cocô dentro do lá, né? Do bebedouro que a gente fez. Então, é muito importante que você, assim que eles vão crescendo, você vai aumentando a altura do bebedouro. Porque eles não podem baixar muito a cabeça. Eles têm que comer, ficar mais ou menos na altura deles ali. Você baixa um pouco na altura do peito, mais ou menos assim. Mais ou menos assim, vamos dizer. Eu tô com um pouco de soluço. Me desculpe aí vocês. Eu tô prendendo aqui o soluço. Eu acho que é porque eu tava com o pé no chão ali. Mas, agora eu vou mostrar pra vocês como estão aqui os pintos. Os nossos pintos. Eu vou virar a câmera porque eu acho que fica melhor. Então, pessoal. Aqui é o bebedouro, né? Que eu falei pra vocês. E vou fazer um desse também pra colocar a ração. Eu improvisei ali. Mas não é bom porque eles vão subir dentro da ração e vão ficar fora, né? Essa ração aqui é só xerém de milho. Só xerém de milho, mais nada. Eu quero criar eles aqui também de uma forma pra ter uma galinha orgânica, né? Não quero ter... Então, eu coloquei numa caixa maior pra eles não pular daqui, né? Mas eu fecho aqui à noite e deixo essa lâmpada aqui acesa. Olha só como eles já estão. Como os nossos pintos já estão. Eles são da raça Brahma. Olha como tá bonito. Olha as penas. As penas já estão saindo. Vocês sabem identificar qual pinto macho, qual pinto feio, velho? Comente aí. Eu não sei identificar. Então... Mas eu acho que esse daqui é o macho. Porque ele tem uma crista maior. Ele já mostra um pouquinho da crista. Deixa eu mostrar aqui. Vira pra cá, rapaz. Aqui, ó. Tá vendo? Ele já mostra um pouco da crista, né? Eu vi alguns vídeos que falam no YouTube que é pelas penas. Aqui. Mas eu, infelizmente, não sei identificar. Pelas penas da asa, né? E eu acho que essa daqui é a fêmea. Porque ela quase não tem crista. A crista é bem pequena, hein? Ela quase não tem crista, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem daí. Deixa eu mostrar aqui. Mais próximo da luz. Aqui aí. Tá vendo? E esse daqui já tem uma crista. Um pouco maior. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu vou deixar eles aqui. Até eles atingirem, ficarem maiorzinhos também. Quando eles estiverem totalmente com pena. Aí, eu vou colocar eles no galinheiro que eu vou fazer. E que eu vou mostrar também pra vocês fazendo o galinheiro. Então, veja como eles se desenvolveram, né? Veja o vídeo lá que eu postei. Quando eles chegaram aqui. E veja como eles já estão hoje. Quantas penas eles já possuem. Olha como tá bonito. Tá vendo? E esses pintos são novos. Eu acho que não tem nem um mês ainda. Olha como ele já tá bonito. E outra também. Você tem que sempre manter o local limpo, né? Porque quando eles sujarem aqui, você já tem que ficar. Eu ainda não coloquei ali. Mas quando eles chegaram, eu fiz o quê? Peguei o capim e cortei em pedacinho e deixei secar. E depois coloquei dentro aqui. Porque o capim vai também tornar o ambiente seco. Então, você tem que manter aqui seco, né? Você não pode deixar com que eles derrame água. Se você colocar algo assim pra colocar água. Eles vão entrar aqui dentro. Não tem jeito. Então, eles vão molhar e vão morder. Vão morrer. Eu conheço uma pessoa aqui, uma amiga minha. Eliane, a mulher de Ninão. Aquele meu amigo do vídeo lá. Muita gente já viu o vídeo dele na horta. Ela tava com 70 pintos e todos morreram. Então, os meus estão ficando assim, olha. Como já tá bonito. Daqui a pouco eu vou mostrar como eles vão ficar. Acho que esse daqui vai ser branco. Ele é do mesmo galo, mas eu acho que eles não são da mesma galinha. A gente tem que deixar ele sempre aquecido. E nesse ambiente limpo também, né? Não pode tá molhado. Nem o ambiente, nem os pintos. Então, pessoal. Essas são as dicas de como criar pinto. Alguns inscritos me pediram. E eu estou compartilhando aqui esse vídeo pra mostrar pra vocês como eu faço, né? Essa é a minha experiência. Não existe nada técnico aqui. Que é a minha experiência, o que eu aprendi criando, errando. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês isso. Como eu faço pra criar os meus pintos e ter sucesso nessa criação com ele. Eu ganhei esses dois, né? Um pinto de Brahma aqui tá custando 25 reais. Então, eu ganhei esses dois da minha amiga aí. Aparecida. Valeu. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de sempre. Então, eu vou virar a câmera aqui pra falar um pouquinho com vocês. Então, pessoal. Essas eram as dicas que eu tenho pra passar pra vocês. Como eu faço pra criar os pintos aqui no sítio. Olha como eles ficam aqui, tá vendo? Estou aqui nesse local improvisado com essa caixa. Aí, depois, eu fecho aqui, ó. Eles dormem assim, fechado aqui, né? Eu fecho aqui, ó. Coloco a lâmpada aqui. Aí, eles ficam aí super aquecidos à noite. Então, pode ter o frio que for. Eles não vão sentir esse frio, né? Eles não podem sentir esse frio. Mas, agora, nosso vídeo está chegando ao fim. E eu vou mandar aquele paz e bem na vida de vocês. Vamos lá. Algumas pessoas pediram pra eu mandar um abraço. Paz e bem na sua vida. Então, vem comigo. Eu fiz um lembrete aqui pra não... Não posso esquecer das pessoas, né? Então, paz e bem na vida de Ronaldo Almeida. O nosso inscrito aí. Paz e bem, Ronaldo, na sua vida. Raimundo Antônio. Ele que é do Vale do São Francisco, em Pernambuco. E ele também produz orgânico. Aí, muito bem. Paz e bem na sua vida, Raimundo. Douglas Castilheiro. Um abraço, Douglas. Paz e bem na sua vida. Binho Lima. Paz e bem na sua vida, Binho. Disse Rodrigues. Disse Rodrigues é uma pessoa que comenta, eu acho que, em todos os nossos vídeos. Paz e bem. Artenísia de Araújo. Paz e bem. Rita Júlio. Ela é paulistana, mas é filha de Alagoano. Aqui, bem vizinho a mim, né, Rita? Paz e bem na sua vida. Um abraço. Maristela Pires. Paz e bem. Um abraço. Lucélia Rossi. Rapaz. Essa mulher me fez chorar, viu? Ela fez um comentário em um vídeo lá. Lucélia, você é demais. Muito obrigado pelo carinho. Sinta-se abraçada aí. Paz e bem na sua vida. Marcia Tabone. Ela que é de Nova Iguaçu. Fico muito feliz com o título que você me deu de neto, viu, Marcia? Um abraço. Paz e bem na sua vida. Sinta-se abraçada aí. Como se eu estivesse te dando um abraço bem forte agora. Agora vamos para a família Camarote em Paudalho, Pernambuco. Um abraço para essa família aí. Paz e bem na vida de vocês. Vocês são muito importantes para mim, viu? Agora vamos para Alexandre e Carolina. Eles que são de Praia Grande, São Paulo. Um abraço. Paz e bem na vida de vocês. Que Deus abençoe eternamente a vida desse casalzão aí, rapaz. Alexandre e Carolina, eu falei, né? Agora Lúcia Gregner. Eu acho que seu nome é assim, viu, Lúcia? Eu não sou muito bom desses nomes assim. Ela é de Itu, São Paulo. Um abraço. Paz e bem na sua vida, Lúcia. Muitas felicidades. Um abraço também para Letícia Vasconcelos. Ela que é de São Paulo, capital. Um abraço. Paz e bem na sua vida, Letícia. Doni Soares. Ele também cultiva a horta. Um abraço aí, meu irmão. Ele é o Doni Soares. Me enrolei aqui. Desculpa, pessoal. Margarete Cavalho. Ela diz que é fã de vídeos da roça. Então você está no canal certo, viu, Margarete? Paz e bem. Um abraço na sua vida. E eu vou ficando hoje por aqui. Então, paz e bem na sua vida. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.